Agora vamos mudar um pouquinho a chave, vamos falar um pouco de política regional, em Prudente, na sessão da Câmara de ontem, os prazos das comissões de iluminação pública e do transporte coletivo foram prorrogados mais uma vez. Rubens Nakato, ao vivo, tem as informações pra gente. É aquela, né? Toda vez que prorroga, é um suspiro a mais pra concluir. Será que agora, com esse novo prazo, o negócio sai? Quais são os novos prazos também, Nakato? Conta pra gente. Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. Exatamente. Mais aí prazo, mais expectativa e ansiedade para a conclusão, então, desses trabalhos. CI da Iluminação Pública, né? Comissão de Investigação da Iluminação Pública, mais 30 dias. E do transporte coletivo, mais 45 dias. Situações que a gente já mostrou aqui no SBT Interior, né, Casa Grande? Em várias reportagens, a questão da iluminação pública, que vem sendo investigada pelos vereadores, a questão da ineficiência dos serviços que são prestados pela empresa terceirizada. Vários bairros ali com postes, com lâmpadas queimadas. Na última fiscalização, mais de 300 lâmpadas foram encontradas, queimadas e não trocadas nos postes em vários bairros aqui em Presidente Prudente. Já a situação do transporte coletivo, apurando aí principalmente a questão de reclamações dos atrasos nos horários aí também, superlotação de algumas linhas. Os vereadores continuam levantando informações pra quem sabe, né, concluir agora esses trabalhos nesses novos prazos que foram definidos. Só fazendo um adendo de informação aqui com relação ao que a gente até divulgou ontem, né, naquele inquérito que o Ministério Público abriu contra a Prefeitura no contrato de licitação do transporte coletivo, o promotor ainda salientou lá no texto do inquérito que Prudente tem esse histórico de enrolação, de prorrogação de prazos, né. Então, tá aí mais um exemplo de mais uma prorrogação de trabalhos que não foram finalizados. Expectativa agora, claro, dessa finalização, dessa conclusão desses trabalhos de comissões de investigação, transporte coletivo e iluminação pública aqui na cidade, Casa Grande. E são dois assuntos bem sensíveis que impactam diretamente a mobilidade da maior cidade do Oeste Paulista e também a iluminação pública, que alvo de muita reclamação, não é de hoje, né. Se o Nakato for buscar em todo o arquivo de reportagens que ele já fez, tanto de transporte coletivo quanto de iluminação pública, a gente teria ali um arquivo gigantesco, um acervo gigantesco, porque é um problema que só vai sendo requentado, requentado, requentado e um problema que de fato não é solucionado na maior cidade do Oeste Paulista. Tá difícil, Nakato, vamos monitorar. Obrigado pelas informações.